Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 6. Isso mesmo, já estamos há algumas semanas aqui aprendendo bastante do violão e treinando juntos. Então, vamos aprender a tocar violão. Primeira coisa, antes de continuarmos essa aula, quero dizer para você que nós temos vários tipos de treinos hoje. Um deles é, nós vamos treinar dois novos acordes, mas antes de treinar esses dois novos acordes, vamos fazer um treino para alongar, para melhorar a pegada no violão, para alongar um pouco mais os seus dedos, para eles abrirem um pouquinho mais, tá bom? E antes de tudo isso, já quero te pedir se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito e curta aqui esse vídeo, curta, dê um joinha e comente o que você está achando, as suas dúvidas, se você acha que está indo bem, se não está, mas ao mesmo tempo, se você está treinando, se não está, então comente aqui como que está sendo o curso para você, tá bom? Comente e deixe seu joinha, tá ok? Então vamos lá, antes de treinar os dois novos acordes que nós vamos utilizar no próximo louvor, na próxima aula, eu quero mostrar um treino para você que é muito legal, muito interessante, para alongar os dedos, que ele é assim ó, deixa eu até aproximar um pouquinho mais, ó, nós vamos fazer dessa forma, vamos primeiro segurar o violão eu vou mostrar um pouquinho mais perto aqui, para ficar mais fácil, tá? O treino ele consiste nisso aqui primeiro, com esses dois dedos, tá? E você aqui, com a mão direita, você pode ir só com o dedo um mesmo para ficar, opa, puxou um pouquinho o fio, mas sem problema, você pode ir só com o dedo um mesmo para ficar mais fácil, para você e depois a gente vai melhorando, tá? Então nós vamos fazer assim, olha um, dois, ó, na primeira casa, segunda casa, só esses dois dedos, ó, e a gente vai fazer uma escadinha, subir, ó um, dois, um, dois, um, dois, tá vendo? Terceira corda, quarta corda, quinta corda, sexta corda vamos fazer de novo? Comigo, agora, ó, um, dois, um, dois, um, dois, ó Viu? Entendeu? Já vai fazer comigo agora? Ó, até daqui a pouco você ficar assim, ó, bem rapidinho Eu sei que você vai conseguir Agora, eu quero te mostrar como que é a volta, ó, a volta, em vez de começar com o dedo um, você vai começar com o dedo dois, ó E descendo Viu que legal? Então você vai fazer assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, várias, várias vezes, ó Ó, tá vendo que legal? Isso aqui vai ajudar a movimentação dos seus dedos Ó, agora descendo Bacana Isso eu fiz só com o dedo um Se você quiser já e conseguir conciliar os mesmos dedos que você está usando aqui na mão esquerda Aqui na mão direita, assim, ó Um, dois, um, dois, um, dois Tá vendo? Pode fazer também, mas senão não tem problema O mais importante aqui no momento é a mão esquerda Depois de treinar várias e várias vezes Esse é o tipo de treino que a cada vez que você for pegar o violão, você pode fazer, tá? Mas depois de treinar várias e várias vezes, você vai fazer assim, com os quatro dedos Cada um em uma casa Sem juntar assim Então cada um em uma casa, você pode já abrir Eu sei, sua mão vai doer um pouquinho, tá? Por que que a sua mão dói? Por que a sua mão, ela ainda não está acostumada com o graça do violão Com ficar, em ficar aberta assim Em apertar as cordas Então vai ter um incômodozinho Mas é super, super normal Isso vai acontecer com qualquer pessoa Então depois que você fez com os dois dedos Agora você vai fazer com os quatro Pode ser depois de uns três, quatro minutos Não tem problema não Mas é muito importante você já começar a tentar Então você vai fazer com os quatro Desculpa Viu? Uma escadinha Agora descendo Entendeu? Vamos tentar de novo Você pode ir bem devagar Mas vou mostrar de novo Uma escadinha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Entendeu? Vamos de novo Agora descendo Legal Então treina Treina bastante Esses dois treinos Primeiro com os dois dedos Depois com os quatro Bastante mesmo Sabe por quê? Porque nós vamos fazer acordes Que vão abrir mais a mão Então Que vão exigir um pouquinho mais de agilidade Então é um ótimo treino para isso E como eu falei para você Nós vamos treinar hoje Dois acordes Que nós ainda não utilizamos Que é Um deles é o Dó E o outro é o Sol Então como que nós vamos fazer o Dó? Você já tem aí no e-book Se você ainda não tem e-book Pode baixar o e-book lá Em violão-solovor.com.br Que você vai encontrar ele desenhado Mas como é o Dó? É o dedo um Na segunda corda Primeira casa O dedo dois Na quarta corda E o dedo três aqui Na quinta corda Tá vendo? Ele já é um pouquinho mais aberto Então por isso esse treino, tá? Então dedo um Segunda corda Dedo dois Quarta corda E dedo três Quinta corda E você vai Como sempre falo Como sempre mostro Tocar corda a corda Para ver como é que está o som Então vamos Seu som está Faz Assim Então tem que apertar Um pouquinho mais A corda de baixo Está assim Então levanta um pouquinho mais o dedo Tá? E até o som sair Assim Você não precisa tocar A sexta corda Que é a corda de cima Para tocar Da quinta para baixo E devagar Corda por corda Para perceber como está o som Então esse é o dó O sol Como é que é? Olha Se preste atenção Os dois dedos aqui Olha Esses dois dedos Simplesmente sobem Ó O dedo dois Na quinta corda Segunda casa E o dedo três Na sexta corda Na terceira casa Agora a gente vai utilizar O dedo quatro Aqui embaixo Olha Na primeira corda Também na terceira casa E vamos fazer assim Corda por corda Ó Entendeu? Vamos de novo Dedo dois Segunda Dedo dois Segunda casa Quinta corda Dedo três Terceira casa Sexta corda E dedo quatro Na primeira corda Na terceira casa Então Então nós fizemos Ficou dúvida aqui Pausa e volta Ficou ó O dó Que eu te mostrei E o sol Então Nessa aula Eu te mostrei Pra treinar assim E voltando Os quatro dedos E voltando Beleza? E te mostrei O dó E o sol Agora sabe o que você vai fazer Pra treinar esses acordes E melhorar a passada deles? Você vai fazer assim Olha Sol Dó Sol Ré Você já conhece Sol Ré Sol Dó Sol Ré Sol Dó Só a batidinha mesmo Pronto Percebendo sempre O som Se ele tá saindo direitinho Tá Então Ó Sol Dó Sol Ré Sol Dó Sol Ré Pode devagar O importante é Que você consiga tirar o som direitinho E vai aumentando a velocidade Às vezes você vai fazer assim Sol Aí Como é que é o Dó? A Dó Sol Ré Até você ficar rapidinho Então a sequência é Sol Dó Sol Ré Sol Dó Sol Ré Beleza? Então faça essa sequência a semana toda Você tem uma semana pra fazer esses treinos Sendo que isso daqui você faz em poucos minutos por dia E essa sequência Sol Dó Sol Ré Sol Dó Sol Ré Pra que na próxima aula possamos treinar um novo louvor Tá bom? Então Fica com Deus Já tem bastante coisa pra treinar Vamos treinar E vamos tocar violão Abraço Tchau 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 Tchau